O local aqui do acidente em que uma pessoa faleceu, nas proximidades da Vila Carvalho, em Votuporanga. Esse astra saiu da pista a cerca de 150 metros aqui para baixo, vou mostrar depois. Capotou várias vezes, derrubou duas árvores e algumas palmeiras e acabou ficando totalmente destruído aqui, além do acostamento. Uma passageira infelizmente faleceu no local, foi arremessada para fora e o motorista levado pelo SAMU. Para baixo da viatura da polícia rodoviária ali o local que o carro saiu da pista, percorreu todo esse trecho paralelo aqui na lateral e acabou capotando, parando naquele ponto. Mais detalhes no VotuporangaTudo.com.br